Quase dois meses após o governo de Mato Grosso do Sul ordenar o recolhimento dos exemplares do livro O Avesso da Pele das escolas, uma análise técnica orienta o recuo da decisão. Desde março, o tema tem se tornado uma polêmica a nível nacional. Confira a reportagem de Emerson Willian. Em março, o governo de Mato Grosso do Sul determinou o recolhimento de exemplares do livro O Avesso da Pele de escolas estaduais, incluindo as unidades em Três Lagoas. A justificativa era de que o conteúdo tinha jargões que inviabilizavam a utilização pedagógica em ambiente escolar e que os livros ficariam em um acervo da Secretaria de Educação. Em passagem por Três Lagoas no final do mesmo mês, o secretário titular da pasta, Hélio Dyer, comentou sobre a decisão. A respeito do livro, o governo do estado tomou a decisão de trabalhar somente com a emissão da nota, então a gente não vem falando sobre isso nas nossas entrevistas, está sendo feita a análise e em tempo a gente vai informar qual é o caminhamento com relação a isso. Quase dois meses depois da decisão, o governo voltou atrás e orientou o retorno destes exemplares às bibliotecas. Em nota, a Secretaria afirma que a obra foi analisada por uma equipe técnica e deve conter orientações pedagógicas quanto ao uso. Para a professora de literatura, a Maia Prado, do curso de letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, a polêmica faz parte de uma política de cancelamento muito presente, mas que pode ser aproveitada como oportunidade para ganhar conhecimento sobre o tema. Eu acho que é um efeito que a gente tem assistido muito, que as pessoas começam a cancelar um assunto, uma pessoa, uma obra, e os outros também vão cancelando, vão cancelando e vão aderindo sem muito pensamento crítico, sem muita reflexão crítica a respeito do assunto. Agora, quando isso começa a gerar um maior conhecimento do assunto, pesquisas, debates, até no fim vai ser bom, eu acho que vai ser bom isso. E aí a gente vai começar a pensar criticamente nesse sentido. Devemos realmente cancelar isso ou retirar de circulação esses livros? E por quê? Se isso gerar, pelo menos, essa reflexão, já está valendo. A pesquisadora também acredita que a polêmica pode chamar a atenção para outras obras que também estão passando pela mesma situação, mas ainda não ganharam a mesma repercussão. São vários os livros, não é só um ou outro. E são livros, por exemplo, que estão aí no mercado há 30 anos, nunca foram questionados e agora, de repente, aparecem alguns argumentos contra. Enfim, são argumentos que a gente tem que ouvir, que a gente tem que entender por que estão querendo cancelar essas obras. E aí isso gera um interesse, pesquisas mais aprofundadas e tudo mais. Agora, já no dia 2 de maio, muito recentemente, semana passada, foi lançada uma obra que se chama Literatura Infantil e Juvenil na Fogueira, que é muito significativa. São vários e diversos autores discutindo essa tentativa de censura de várias obras. Então, eu acho que é um fenômeno que é bastante abrangente. Ele não está delimitado apenas à obra O Avesso da Pele. A decisão de devolução foi anunciada há 15 dias pela Secretaria de Estado de Educação. E agora, as escolas estaduais de Três Lagoas aguardam a chegada do livro às prateleiras. O livro O Avesso da Pele foi escrito pelo autor Jefferson Tenório e conta a história de um jovem negro que vivencia situações de racismo estrutural em relações interpessoais. Vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura Nacional, em 2021, o Programa Nacional de Livro Didático incluiu a obra nos exemplares a serem distribuídos para as escolas no ano de 2022. A polêmica se deu após uma diretora escolar no Rio Grande do Sul apontar linguagem imprópria no conteúdo e foi seguida por políticos de diversos estados. Assim como Mato Grosso do Sul, os governos de Goiás e Paraná haviam recolhido o material das escolas, mas já determinaram a devolução no mês passado.